Não éramos tão perfeitos assim Não éramos tão tolerantes assim Não éramos tão a flor da pele assim Não éramos tão liberais assim Não éramos tão cintilantes assim Não éramos tão volúveis assim Não éramos tão o tempo todo assim Não éramos tão fieles assim Mas se você não me quer mais Eu vou em paz Já que você não me quer mais Eu vou em paz Não éramos tão cintilantes assim Não éramos tão seguros assim Não éramos tão poéticos assim Não éramos tão geniais assim Não éramos tão perigosos assim Mas se você não me quer mais Eu vou em paz Eu vou em paz Já que você não me quer mais Eu vou em paz Eu vou em paz Não éramos tão cintilantes assim Não éramos tão perigosos assim Não éramos tão fieles assim Não éramos tão fieles assim Não éramos tão cintilantes assim Mas se você não me quer mais Eu vou em paz Eu vou em paz Já que você não me quer mais Eu vou em paz